Trabalho de investigação da Polícia Judiciária Civil do município de Tangará da Serra culminou com a apreensão de dois veículos produto de furto em outro estado aqui na região de Rondonópolis. A Polícia Judiciária Civil, através do Garra de Tangará da Serra, solicitou o apoio da Polícia Rodoviária Federal aqui de Rondonópolis para fazer a interceptação. Na região de Tangará da Serra, esse grupo criminoso, eles atuam na região de fronteira, mas especificamente na cidade de Tangará da Serra, onde eles são envolvidos principalmente com tráfico de droga e roubos que ocorrem naquela região de Tangará da Serra, e onde eles acabam levando vários veículos para serem trocados no país da Bolívia, e esse veículo retorna em forma de entorpecente, onde eles são trocados lá no país da Bolívia. A Delegacia da Roubos e Furto, juntamente com o Núcleo de Inteligência da Delegacia de Tangará da Serra, nós conseguimos levantar informações que dois veículos estariam vindo do estado do Rio de Janeiro e para essa organização criminosa que é subsidiada em Tangará da Serra. Diante desse fato, nós deslocamos uma equipe até a cidade de Rondonópolis e solicitamos apoio junto à Polícia Rodoviária Federal e acabamos interceptando esses dois veículos que, em checados, foram constatadas a ocorrência de roubo e furto no estado do Rio de Janeiro. Eles têm uma extensa ficha criminal e provavelmente esses veículos seriam trocados na Bolívia por droga. O veículo HRV, pelo que a gente fez o levantamento, ela foi emplacada no dia 25 de março desse ano, rodou sete dias e foi roubada naquele estado no dia 1º de abril. Aqui a gente tem o pessoal trazendo veículos de outros estados para trocar por drogas e, consequentemente, essa droga retornar para aqueles estados. Mas a PRF, Polícia Civil e as Forças de Segurança Pública estão sempre atentas aí combatendo o crime, tanto o crime quanto a inflação de trânsito, que é a responsabilidade da PRF também. Esses veículos, eles são furtados ou roubados, no caso desses dois aqui, no estado do Rio de Janeiro. fazem o transporte para o estado de Mato Grosso, mais precisamente para a região de Tangará da Serra e depois esses veículos são trocados no país vizinho, ali no país da Bolívia, e são trocados por drogas, por entorpecentes, ou seja, o veículo entra na Bolívia e o que vem para o Brasil é o tráfico de drogas que abastece os grandes centros e também praticamente todas as cidades do interior. Obrigado.